Graça e paz. Uma boa tarde para todos os irmãos ouvintes desta palavra. Nesta tarde, gostaria de ler, meditar com os irmãos, Salmo 101, versículo 6. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo, o que anda no caminho reto, esse me servirá. Meus queridos, amados irmãos, a palavra de Deus nos disse que os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. Então, meus queridos, os olhos do Senhor Deus estão sobre os fiéis da terra. Irmãos, nós temos que vigiar em todo o tempo da nossa vida. Jesus disse, vigiai e orai. Jesus não manda orar primeiro. Ele manda vigiar, vigiai e orai. Então, meus amados, nós temos que vigiar. Vigiar, vigiai em todo o tempo da nossa vida. E a palavra do Senhor disse que os olhos do Senhor contemplam os fiéis da terra. Os olhos de Deus estão sobre nós, em tudo que nós fizemos aqui nesta terra. O Senhor Deus, Ele está contemplando, Ele está atento, Ele está contemplando o que o justo faz aqui. Então, meus amados, a palavra do Senhor nos disse, os meus olhos estão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. Então, meus amados, para nós assentar com o nosso Deus, nós temos que ser fiel. Nós temos que andar num caminho reto. Nós temos que ser sinceros em tudo diante de Deus. Nós temos que ser honestos, temos que dar bons testemunhos. Irmãos, eu já ouvi testemunhos de a vizinha se converter olhando o testemunho da serva de Deus. Então, irmãos, o ímpio, Ele está de olho em nós. O ímpio está de olho. Então, se nós dermos bons testemunhos, as pessoas vão se converter através do nosso testemunho. Então, meus amados, os olhos do Senhor estão contemplando a cada passo da nossa vida. Tudo que nós fizermos, o Senhor está vendo. Você que fica aí debaixo do pano, fazendo as coisas erradas. Deus está te vendo, Deus está te olhando. Você que faz as coisas erradas. Você que vê filmes pornográficos, vê as coisas que não agradam a Deus. Coloca teus olhos diante de coisas que não agradam a Deus. O Senhor, Ele está contemplando. O Senhor Deus, Ele aborrece. Ele aborrece aqueles que colocam, que se desvia, que colocam seus olhos nas coisas que não agradam a Deus. Então, meus amados, o que anda no caminho reto, esse servirá ao Senhor. Esse servirá. E aí, no versículo 7 ainda diz, O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. E o que eu falo a mentira não estará firme perante os meus olhos. Então, meus amados, vamos falar a verdade. Você que é mentiroso, que mente. Você que engana sua esposa com mentiras. Você que engana sua esposa. Que engana seus filhos. Que engana seus colegas, seus amigos. Vamos parar. A palavra de Deus disse que o que fala mentira não estará firme perante os olhos do Senhor. A mentira não é de Deus. Tem muitos crentes que usam mentirinha. Usam mentirinha para o gasto. Então, meu amado, não usa mentirinha para o gasto. Porque Deus não agrada. E os olhos do Senhor estão contemplando. Tudo aquilo que nós fizemos aqui, os olhos do Senhor estão contemplando. Que Deus abençoe. Que todos têm uma ótima tarde. Amém.